O Dô, vamos assistir uma televisão, hein? Demorou uma amiga, hein? Ai, será que tá passando de bom, velho? Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem quiser A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem quiser A festa é sua Fora! Fora que essa música! Não! Fora! Mano, eu não aguento mais essa música, velho Eu não vejo a hora de acabar o ano Acabar o Natal, velho Parar com essa porra, eu quero comer logo Ficar bêbado e ver minha família brigar Porque é isso que acontece no Natal! Foda-se o Papai Noel, cara Vai tomar no cu Que bosta, velho Esse especial de fim de ano, velho Porra, eu não vou falar feliz de Natal Porque eu odeio o Natal, velho Feliz dia do comércio pra você Meu mundo, minha vida tá acabando Eu vou pro Rio de Janeiro Fim do ano agora E mano, tá atrasado os vídeos Mas foda-se, eu só falei isso Porque eu... Por que você tá falando dessa voz? Então foda-se o Natal, cara Que você coma muito Até dá uma diarreia crônica em você E mano, depois da minha noite Tudo volta ao normal Aquela falsidade da família Também Vai acabar Depois da minha noite Quando todo mundo fica bêbado Começa a sair as verdades Então eu odeio o Natal Eu odeio o Natal Duas tias sentadas naquele canto Duas tias naquele lado Falando que Ah, você não conseguiu nada esse ano O cara é um vagabundo mesmo Mano, foda-se Tomaram o carro dele Ele não conseguiu Ele não conseguiu Ele não pagou o IPVA Então mano, eu odeio o Natal, cara Para de falar feliz Natal pra mim Porque eu odeio o Natal Para de falar com essa voz, mano Caralho Eu odeio essa voz É que eu tô com dor de garganta E amanhã tem vídeo novo dos insanos Fique ligado Especial Foda-se o Natal Pra você aí Que curte insanos Meu mundo, minha vida É nóis que tá Então E ano que vem Então Feliz Natal Cola na grade Feliz Natal Valeu Esse é um vídeo Nosso especial de Natal Pra você aí Do meu mundo, minha vida Valeu E pra finalizar então É um novo dia